Fala pessoal de Guatama, meu nome é Yara Nogueira, estou aqui com meu companheiro Rony e hoje nós vamos fazer uma live sertaneja para vocês no capricho porque a gente está morrendo de saudade, a gente ficou essa pandemia inteira sem tocar e agora graças a lei Aldir Blanc nós estamos aqui e eu espero de coração que vocês gostem, tá ok? Bora lá Rony É, olha eu aqui, com a vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Bora de Gustavo Lima, hein? Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Mas eu adoro Sofrência Agora o que, Rony? Mais um comecinho de noite Eu vi adaptando Essa nova rotina E já falei pro coração Veste com isso não Esquece essa menina Vou seguindo a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu imposto Em um barzinho aleatório Olha aqui o topo Da mão caiu o copo E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfazei fingi que tanto faz Chorei mas não voltai Atrás E mais um comecinho de noite Eu vi adaptando Essa nova rotina E já falei pro coração Veste com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu imposto Em um barzinho aleatório Olha aqui o topo Olha aqui o topo Da mão caiu o copo E doeu Oh, se doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfazei fingi que tanto faz Chorei mas não voltai Entrar Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfazei fingi que tanto faz Chorei mas não voltai Atras Oi, acho que agora sabe o que é uma boa, Rony? Quero tocar agora pra todas as Letícias de Guatama, hein? Essa é boa, hein? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Tomei duas esglobas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Ai, Letícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei duas esglobas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Ai, Letícia Ai, Letícia Eu fingiria até o morte Eu fingiria até o fim Mas quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar louca com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe o bem que me faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Eu fingiria até a morte, eu fingiria até o fim Mas quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa louca com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe o bem que me faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Eu fugiria até o fim Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro de suor do nosso amor Do pensamento não sai Se eu pudesse eu voltava atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu mar Viajar no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E não acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Recordações não param Já tormenta minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora E levou minha saudade e com ela a solidão Que me abavora Que machuca e maltrata o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É loucura tentar te esquecer Posso até desfarçar Que deixei de te amar De te amar Mas a minha vida é tão sem graça Sem você Concordações não param Já tormenta minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Que me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora E levou minha saudade e com ela a solidão Que me abavora Que machuca e maltrata o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua A sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É difícil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar Mas a minha vida é tão sem graça Sem você Sabe aquela noite que eu pedi pra você ir embora Da casa do seu amigo E você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantazinho pra impressionar você E você não veio Você quer Você quer só rolê Seu nome na boca do povo E fica só na bebedeira E você não veio Você quer Você quer Na boca do povo Trairia Na boca do povo Seu nome na boca do povo Esse auxílio Pra gente que trabalha Vamos pra sair No cabelo Seu nome no cabelo Vigia o seu som E quando E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse emprego De cobaia Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse emprego De cobaia Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse emprego De cobaia Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse emprego De cobaia Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!